E aí, galera! Tudo bom com vocês? Olha, eu não gostava de estudar muito, não, sabe? Minha mãe dizia assim, ó... Vai estudar, menino! Ai, mãe! Na escola eu dei trabalho porque eu era muito distraído e eu acabava atrapalhando os outros. Ô, Windson! Pode olhar pro teto, menino! Aí eu arrumei uma namorada, né, e tal... Só que eu não trabalhava, então eu não tinha grana, hein? Arrumei um emprego, né, de técnico informático e tal. Eu era até muito bom nisso, só que eu não estudei. Então eu não evoluí. E logo chegou outra pessoa e tomou meu lugar, né? Você está demitido. Aí eu procurei uns cursos, né? Só que não era pra mim, não, cara. Eu olhava aquela sala cheia de gente, o professor lá na frente falando e eu não anotava nada. Aí eu caía duro. Aí eu fui em outro curso lá, que dizia que era moderno e tal. Cheguei lá, era um monte de computador aí antigo, que parecia um dinossauro. Ei, eu não tô entendendo é nada aqui! Ih, não tinha ninguém pra me explicar. Por que eu não conheci a Prepara antes? Lá tem aulas digitais, super interativas, tem uns educadores legais pra tirar suas dúvidas. Mas eu que sou espertinho não tenho dúvida, não. Cara, isso não é só um curso não. Você entra lá e já se sente importante. É a única digital de verdade que inventou uma metodologia de ensino tão boa, mas tão boa que virou a melhor do Brasil. Olha aí mãe, tá vendo porque eu não gostava de estudar? Porque eu não tinha Prepara lá. Aí pra você eu já dei a dica, tá aí. Tá esperando o quê? Vai lá na Prepara agora. É só começar. Prepara. Como nenhum outro. E tem mais dicas boas aqui pra você, hein? Ó, só clicar aqui pra você dar play no próximo vídeo. Clica aqui. Pode clicar. Tá aqui pra você clicar isso aqui. Pode clicar aqui. Clica. 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 Pode clicar aqui. De grátis. Não dói. É indolor. É indolorqual. É indolorável.